A polícia identificou o grupo suspeito de matar Alexandre Silva Costa de 35 anos ontem em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. De um total de cinco integrantes, três foram apreendidos. A vítima foi perseguida no local de trabalho. O Sávio Scarabelli volta ao vivo com as atualizações desse homicídio. Inclusive, a gente falou que ontem, Sávio. Exatamente, Saulo. A gente falou sobre esse caso ontem. Esse caso foi registrado, inclusive, nessa quinta-feira, no centro da cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. E, segundo a polícia, três adolescentes foram apreendidos, suspeitos de envolvimento nesse crime de homicídio ali no Vale do Aço. Inclusive, um deles seria o rapaz que teria esfaqueado a vítima até a morte. Conforme a polícia, o outro jovem, o outro suspeito, que teria efetuado os disparos de arma de fogo contra o Alexandre Silva Costa, de 35 anos, ainda está sendo procurado. A gente lembra aqui que o Alexandre foi morto com disparos de arma de fogo e também com golpes provocados por faca. A polícia disse que os cinco suspeitos de envolvimento nesse homicídio foram identificados poucos momentos após o crime através da análise de imagens de um circuito de segurança e também do relato de testemunhas desse crime. Três suspeitos foram encontrados em uma mesma casa. Esses três suspeitos são adolescentes. Eles confessaram a participação deles no crime e disseram que o homicídio ocorreu após um desentendimento com a vítima relacionado ao tráfico de drogas. A polícia disse também que outros dois suspeitos conseguiram fugir em direção à cidade de Ipatinga. Ainda segundo o relato da polícia, os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas e também estariam ligados a crimes de homicídio na região do Vale do Aço. A polícia agora segue no rastreamento dos suspeitos que conseguiram escapar e o caso continua em investigação. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado pela sua participação. Boa noite para você e um bom descanso. Sete horas e um bom descanso.